A Ordem dos Advogados do Brasil é a entidade máxima de representação dos advogados e responsável pela regulamentação da advocacia no Brasil. E hoje a OAB está escolhendo os novos representantes das diretorias em todo o país. As eleições da OAB acontecem em todo o país, com a finalidade principal de escolher os novos membros das diretorias e também representantes dos conselhos. Cerca de 700 advogados brasileiros devem participar dos pleitos. 24 estados dentro do território nacional devem participar com várias chapas inscritas. Já o Paraná, Tocantins e Sergipe devem participar com chapa única. Após a negativa do Tribunal Superior Eleitoral em ceder urnas eletrônicas, a votação é realizada com sistema de cédulas. Com o atraso da contagem dos votos, os novos representantes só serão conhecidos na quarta-feira. Diana Trevisan, para a Rede Novo Tempo.